Novinha seus cutelhos, novinha seus cutelhos, vai até o joelho Novinha seus cutelhos, novinha seus cutelhos Depila isso novinha, é inchadinha, empenadinha Agora a meta é pau na xereca Agora a meta é pau na xereca Aspadinha careca que vem rebolando E perna aberta Aí vê o piru Aí vê o piru Novinha seus cutelhos, novinha seus cutelhos, vai até o joelho Novinha seus cutelhos, novinha seus cutelhos, depila isso novinha, é enxadinha, empenadinha Agora meta, é pau na xereca, agora meta, é pau na xereca Aspadinha, careca, que vem rebolando de perna aberta É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau na xereca Aí vê o peru Aí vê o peru A xereca, a xereca